Uma sequência de lesões adiou os planos do XFC e o sonho de alguns lutadores para a segunda temporada, mas aqui no XFC a gente vai deixar esse sonho aceso, é claro. É, e você vai relembrar o caminho que os lutadores Will Galvão e Kevin Medinilha enfrentaram para chegar ao sonho de todo lutador. A chance de disputar a medalha de campeão do XFC. Ele é carioca, 30 anos tem o Will Galvão, 1,80m, da Academia Nova União, bateu o Elton Brown do Panamá, né, no primeiro round. Foi uma das lutas mais intensas da segunda edição do XFC e está inaugurada a balada aqui no XFC. Sobe o som, sobe o som, daqui a pouco eu comento, sobe o som. Aqui nós estamos de reis do camarote hoje aqui, né, não é, não é? Agregando status. Agregando status. Visão privilegiada. Bom, Will Galvão, 30 anos, atleta do Rio de Janeiro, atleta da Equipe Nova União, aluno do Dede Pedeneiras, no XFC2, né, ele derrotou o Panamá, o Elton Brown, por finalização, logo no primeiro round. É um paixão preto de jiu-jitsu, tem a característica de ser finalizador, como todo atleta da arte suave. Três vitórias consecutivas, tá aí na tela pra você acompanhar. Ganhou a sua última luta por finalização, como a gente já comentou. Tem duas especialidades que são fundamentais do MMA pra quem quer ganhar, né. O Muay Thai e o jiu-jitsu são duas artes absolutamente importantes, né, pra quem quer ser um atleta completo de MMA. Will Galvão vem aí! Vem muito bem inspirado pelo Trance. A música eletrônica batendo mais forte no coração da galera aqui no XFC. Olha só a balada estabelecida aqui, ó. Todo mundo fazendo barulho no exáguro do XFC. Aí vem este showman, dono do lockout do século. Bateu o Maurílio Alava, o Maurílio Alava, né, por finalização, o Equatoriano, em 1 minuto e 55 do primeiro round. Mas antes da finalização, ele aplicou um chute em projeção, que foi uma coisa linda na bala. Foi, justamente. O Cairo Rocha é um showman, tá aí cumprimentando o Vagnão, né, um atleta, o professor de jiu-jitsu dele. Ah, professor de jiu-jitsu também do MMA e de tantos lutadores. Daniel Sarafian também, de outros lutadores muito conhecidos, né, no cenário do MMA. O Cairo Rocha, além de ser lutador, ele também é policial militar. É um cara fantástico, é um showman. Como você disse, fez um... venceu de forma muito convincente no XFC 2, né, o Equatoriano, Maurílio Alava. E é um cara surpreendente, é um cara que vem pra cima, ele falou, conversei com ele ontem pessoalmente, ele falou, ó, eu vou pra matar ou pra morrer. Bolou. Se eu vou ganhar, se eu vou perder, eu não sei, mas que eu vou com tudo, eu vou. Acerto. Você viu há pouco aí o cartel do Cairo Rocha na tela, né. Um atleta absolutamente completo. Dazanete Fight Team, 10 vitórias, 5 por nocaute, 4 finalizações e 1 por decisão, 3 derrotas. Seis vitórias consecutivas, a última vez que ele sentiu o gosto amargo da derrota foi em 2010. E esse nocaute do século foi em 2011. Aí vem ele. A concentração, olha, esfregue as suas mãos. E prepare-se, vem aí um combate daqueles. Os dois estão no exáguro, os dois estão na tela. Viu Galvão, 30 anos, Cairo Rocha, 29. Os dois com 1,80m, categoria 77kg. Um duelo de titãs. Antônio Messias vem pra arbitragem, Raíssa vai passando, destinando a sua beleza, mandando aquele abraço pra região de Capão Redondo. Dá dois. Partiu o combate na RedeTV, vale vaga na decisão. Olha o Cairo, já vai pra cima. Viu Galvão já responde rapidamente, chute alto. A resposta com o chute no roto do Cairo. Pagou, pagou. Pagou, pagou. Pagou, pagou. Fim de luta. Pagou, pagou, pagou. Pagou, pagou. Demolidor e o Galvão. Não durou 30 segundos o combate na RedeTV. Uau. O Cairo Rocha não viu a cor da lona. Ninguém viu, eu não vi. Impressionante. Impressionante, um chute alto na cabeça do Cairo. Ficou tão atordoado, que depois que ele acordou, ele foi pro double leg no Messias. No árbitro. É super comum isso. O atleta, quando ele apaga, a última imagem que ele tem é aquela que ele tava tendo no momento que ele apagou. Então, na cabeça do Cairo Rocha, ele tava no combate ainda, entendeu? Então, na hora que ele volta... Olha lá, olha lá. Olha aí, aí ele abriu, né? Ele tomou uma com a esquerda e esse chute alto lá. E pegou de raspão, hein? É, mas pegou no alto ali, né? Já caiu. E foi o soco lá. Um, dois, três, quatro. É, meu amigo. É esporte de gente grande. Impressionante. Agora tá tudo bem. O Cairo é um cara super alto astral, né? O respeito entre os dois é um negócio impressionante. Will Galvão e Kevin Mendinilha na final dos meio médios. Que combate. Quantos segundos? É um avassalador. Olha, olha aí. Olha a minha conta aqui. Acho que não chegou a 30. Impressionante. Impressionante. É surpreendente. O Will Galvão é realmente incrível. Sirius Fizz anuncia o grande vencedor. Ladies and gentlemen, this fight stops 12 seconds into round number one. Your winner by knockout and advancing in the tournament, Will Galvão. O local de mais rápido do XFC. 12 segundos pro Will Galvão. É um avassalador. O local de mais rápido do XFC.